O que é que eu morro? Tudo só um pesado Com a minha cabeça, a raiz O que é o mundo? A nossa droga loucura Porém, vem ao meu lado Quem vai ficar ferrado? Quero ver o jeito todo A nossa droga loucura Porém, vem ao meu lado Quem vai ficar ferrado? Ai, 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 ai Porém, vem ao meu lado Quem vai ficar ferrado?